com o prefeito, com o chefe do Executivo Municipal, Daniel Batista Sucupira. Por que dessa decisão? Foi uma exoneração a pedido ou não? Vanilson, foi a pedido, foi eu que pedi para ser exonerado. Primeiro é preciso contextualizar, para as pessoas entenderem, para você entender. Eu estava aí na Secretaria mais ou menos um ano e seis meses, na iniciativa privada antes, e o prefeito Daniel Sucupira, me convidou para participar da secretaria. Eu aceitei o desafio, peguei uma secretaria que naquela época passava por secretários interinos, então ela estava pouco desorganizada, não tinha a ênfase. E hoje que ela tem muita agilidade, devido a cortes que fiz, mudanças de pessoal, também valorizando o servidor, poupando as máquinas, poupando os veículos que ficavam gastando combustível. Então fizemos muita economia, conseguimos fazer muita coisa e eu fui muito feliz nesse período. Durante esse tempo, o prefeito chegou a me convidar para ser candidato a prefeito naquela época. Uma vez eu declinei do convite, porque realmente eu estava na iniciativa privada, nunca tinha pensado em ser candidato, apesar de ser nascido em Telflotone, meus avós aqui, meus pais aqui, amar essa cidade, eu não tinha pensado até então isso. Houve um segundo, depois um terceiro convite, e aí eu conversando com meus familiares, conversei com minha mãe, conversei com meus filhos, conversei com meus amigos, resolvi aceitar e a gente estabelecer algumas condições. Uma das condições seria qual seria o critério para a escolha do candidato. Haja visto que eu sabia que o prefeito tem um compadre de um candidato, amigo, pessoal, e tinha outros candidatos também, não era só ele, outros candidatos. Eu queria saber qual o critério para que eu não ficasse, expusesse a minha família, expusesse os meus amigos, eu não entro nada assim de meia boca, como diz o povo, eu entro de cabeça em tudo que eu faço, eu entro de corpo e alma. Isso eu disse a ele até essas palavras no dia. E ele me disse que o critério seria técnico de escolha, seriam feitas pesquisas, e quem tivesse melhor nas pesquisas que seria o candidato, e que ele não ia pegar um candidato, colocar debaixo do braço e escolher ser candidato, até porque isso não daria certo. E aí, acreditei nessa perspectiva, nessa proposta, aceitei, e vim de lá para cá, trabalhando, fazendo meu trabalho pessoal, às vezes até na secretaria e no governo, preterido em algumas coisas. Às vezes eu chegava na hora de compor uma mesa, não compunha, quem compunha era outro candidato, não era eu, e nunca reclamei, achava que poderia até ser normal, pela amizade que ele tinha. Mas quando chegou agora, ele me deu há poucos dias atrás, há uns 20 dias atrás, fui surpreendido com o seu pedido para que eu desistisse da pré-candidatura. Aí eu falei, peraí, eu não aprendi na minha vida, primeiro, a desistir. Meu pai me ensinou que não desistisse de nada, que sempre insistisse nos meus sonhos, e eu sou um homem de não desistir. E segundo, que o combinado não foi esse. Eu não poderia, nesse momento, como que eu trairia os meus amigos, a minha família, e explicaria que eu estava deixando de ser candidato, que o prefeito pediu, sendo que eu liderava as pesquisas. Então, não aceitei. E esse não, de não ter aceitado, inviabilizou a minha permanência no governo. Foi por isso que eu pedi demissão, eu vou seguir o meu caminho. Eu não sou homem, também, de ficar em um governo sem pirraçando, ficar lá atrapalhando a vida das pessoas, atrapalhando a vida do povo, devido aos acontecidos dos últimos dias. Então, eu preferi pedir demissão. Foi uma conversa muito tranquila, uma conversa muito serena, uma conversa educada. Eu expus novamente os meus motivos, nem precisa. Agradeci a ele a oportunidade que ele me deu. Ele agradeceu também pelo trabalho desenvolvido. Estou entregando uma secretaria enxuta, funcionando com rapidez, com agilidade, diferentemente do que era em outros anos. E até na história que passou de Teoflotone, eu tenho certeza disso que eu fiz um bom trabalho, porque as pessoas falam, eu tenho números. Mas isso também, Vanilson, a história vai mostrar. Agora, deixa eu fazer uma colocação. Eu disse isso aqui no momento em que o senhor anunciou essa decisão do prefeito. Eu disse naquela oportunidade o que eu reafirmo aqui agora. Que isso aí, para a própria gestão municipal, pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque o Lucas Migre, quem o conhece, de muitos anos como nós conhecemos, nós sabemos que o Lucas toda vida foi uma pessoa muito séria. E é um cara de trânsito fácil com todo mundo. Essa que é a verdade. Goste quem quiser gostar, deixe de gostar. Quem quiser, deixar de gostar. Não tem problema. A gente tem que falar a verdade. Eu aqui nunca neguei minhas divergências com ninguém, inclusive com críticas ao próprio secretário, ao próprio Lucas Migre, na gestão. Mas sempre esteve aqui dando resposta para que era anseio da população. Do mesmo jeito que ele tem um trânsito fácil com a zona rural, ele tem um trânsito fácil com o empresariado. Do mesmo jeito que ele tem um trânsito fácil com quem é mais à esquerda, ele tem com quem é à direita no setor político. E por isso que eu disse que poderia estar nascendo uma candidatura própria. E agora eu venho com a pergunta. O senhor desistiu da candidatura ou esse rompimento já responde que o senhor está saindo exatamente para se manter o pré-candidato? Vanil, são as duas coisas. O rompimento, o meu pedido de demissão é para continuar como pré-candidato. E eu não desisto dos meus sonhos, eu não desisto das coisas. Eu não sou homem de desistir. Eu sou homem de insistir nas coisas, de lutar, de luta. E eu tenho um projeto para ter a Florentina. Eu sou nascido e criado aqui. Eu quero ver essa cidade melhor, gerando emprego, criando oportunidades de emprego. Aqui precisa disso. Nós precisamos parar de briga política, unir deputados, unir as pessoas de bem dessa cidade para ver essa cidade crescer. Esse é o meu sonho. Eu não desistirei dele. O senhor já pensou para qual agremiação o senhor vai? Porque pelo PT já está claro que o senhor não vai ter espaço. Até porque o próprio prefeito já disse que, se depender dele, o candidato do partido é o secretário de Serviços Urbanos, Tarsilei Mariniello de Brito. Vanilson, ainda não defini qual partido. Tenho conversado com vários partidos. E eu vou fazer isso dentro de poucas semanas, uma ou duas semanas. Trarei aqui para você essa notícia. A gente está conversando ainda, tentando unir forças com várias outras pessoas. E é isso. Precisa de mais tempo para conversar. Está muito recente ainda para eu tomar essa decisão. Eu vou fazer um rápido intervalo para voltar na sequência com essa entrevista e já vou deixar uma pergunta no ar. O Lucas Miglio, ele é pré-candidato?